Mantenham a fé na missão e prossigam na senda do dever, firmes e coesos, para que o Exército Brasileiro permaneça em estado de prontidão permanente na garantia de nossa liberdade. Então pessoal, mais um vídeo aí, vocês estão vendo aí a presença do nosso Presidente Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras, a formação aí, novos combatentes aí do lado do nosso Exército Brasileiro, vocês estão vendo aí como o nosso Presidente está sendo todo subido, aplaudido por todo, aí fica até o final do vídeo, a gente sempre vai ver, nosso Presidente quebra o protocolo e vai falar, vai falar um pouco com o pessoal que está do lado de fora do evento, vocês vão ver aí, belas imagens, pessoal compartilha o vídeo para mais pessoas, assista o vídeo aí, compartilha para mais pessoas, se estiver cair no canal agora, se inscreva, deixa o like, vocês estão vendo aí pessoal, alegria, o povo recebeu aí o nosso Presidente Bolsonaro, a seguir aí ele vai falar com o pessoal lá atrás do evento, vocês vão ver, como é que lhe disse o nosso Presidente, né pessoal? Diferente do cidadão, que está sendo bem todos os dias, o pessoal lá no jogo da Copa do Mundo, tratando ele carinhosamente, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, vocês estão vendo aí nosso Presidente aí? É pessoal. Tudo que nosso Presidente fez nesses quatro anos, eu estou muito agradecido, como nós todos estamos, valeu pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, nosso Presidente Bolsonaro MPR tá falando, se Deus quiser, nos derrubar, né? É pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal, depois que eu vou, é pessoal, é pessoal, muito, pessoal! Muito, pessoal! Escuta, gente, escuta! Escuta! Fala silêncio aí! O apoio de vocês é muito importante, emociona! Vamos juntos! Estamos juntos! Estamos juntos! Vamos juntos! Obrigada, 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 obrigada.